Fala Espartanos, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Esparta e no vídeo de hoje continuando com a nossa série do The Eyes e Caça e Caçador, mano. Tô aqui com meu parceiro aqui no Nerd House. Sabe saber galera, aqui é o House. Bom, vocês, eu vi o vídeo passado de Caça e Caçador, a gente fez uma votação ali, eu e o House, e a gente viu que o mais pedido foi Ultaraptor contra Anquilosauro, certo? No vídeo passado eu fui de Carnívoro, então o House vai de Carnívoro agora e eu vou de Herbívoro. O House ganhou no vídeo passado com o Herbívoro, estava de Stegossauro, estava de Carnotauro, então agora eu tô de Anquilosauro e ele tá de Ultaraptor, né? A gente falou basicamente a nossa posição, mas não a posição correta, tá? Pra não vir de certeiro em mim, mano. Exatamente. Então vamos lá, né mano, começar a batalha, né? Vamos lá, vamos batalhar. Com a minha árvore inteira aqui, mano. Cara, eu tô com uma skin linda, velho. Eu também, você não pode contar, você deve estar com uma skin albina, tenho certeza. Não, é uma skin clara, mas não é albina. Ah, eu tô comendo aqui. Que linda, velho, caraca. Depois que eu te matar, ei. Olha que estranho. Você é um da Raptor, né? Sou. Ele tem dois, é... Esqueci o nome deles. Aquele Herbívoro gigante lá. Tem dois, esqueci o nome deles. Esqueci o nome deles, mano. E esse dedão dele erguido, que coisa feia. Você foi jogado, né? É assim mesmo? Não. Tô com dois caras... Dedo da... Dedo da pata dele erguida? É. Feio demais, credo. Não, tem dois galinimos aqui. Travadão, paradão. Travão, travão, travão. Ixi, tá falando de novo já? Tá. Tem que ir rápido. Rápido? Tem que ser rápido, cara. Cadê você, mano? Tô indo, tô indo. Tô chato, não. Tem dois, tem mais anquilosauros aqui. Tô com dois anquilosauros, mano. Mano, você não tem chance. Aí não, pô. Tem que ser mano a mano. Mano a mano, eu sou um herbívoro. Eu nem sei que você vai me pegar. Ah, mas tem que ser mano a mano. Quando eu fui destegar o outro, eu fui mano a mano. Ó. Tô, 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 tô. Tô comendo aqui, mano. Tem uns parceiros aqui que eu não sei quem é. Também nem quero saber quem são. Ah, embaixo d'água ainda não consertaram. Ainda tá transparente, esquisito. Tá, eu tenho que deixar esse 54 ímpar. 29, 28. Nossa, tô com fome. Tu tá com fome? Você vai dar conta de comer três anquilosauros? Opa, você rugiu agora? Foi você? Você ouviu? Ouvi. Olha, eu vou gritar, ó. Ai mano, tá fudido. Tá chegando, tá chegando. Não, pá. Deu uma... Cara, tá cheio de galimimum travadão, você viu? Acho que tá travado, bugado os galimimum. Aham, essa é a inteligência artificial. Tá bugado. Ó, tem um puerto aqui na minha frente, ó. É. Comendo grama. Qual que é o de ataque? É... Três. De... Ameaçar é três. Ai mano, que medo. Não dá pra matar esses galimimum? Não. Você vai comer um quilossauro, mano. Se ganhar, né? Porque pelo que eu sei, isso aqui eu acho que vai ficar empatado. Tem um puerto aqui que eu acho que ele tá querendo se deslogar. Ele tá paradão. Não vou comer você não, puerto. Pode ficar tranquilo. Você tá ali, Rafa? Tô chegando. Tô chegando na coab. Tá curtir minha galera. Você vai curtir? Você vai ver que você vai curtir. Ó, o sol tá voltando, parece, né? Vou pedir ajuda. Eles não viram. Eles estão indo pra cá, mano. Você tá fudido. Vou pedir ajuda pra meus amiguinhos. Eles estão indo pra cá, mano. Barulho de mato. Aham, eles estão vindo pra cá, mano. Ah, que eu adoro esse jogo. É, eu não tô sozinho aqui não, mano. Você não vai conseguir me pegar não. Começado? Tá ali, galera. Tá ali. Tá ali na frente ali, galera. Você não vai me pegar, mano. Eu tenho uns amiguinhos aqui, ó. Vou pedir ajuda. Tu, 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 tu. Você não vai me pegar. Pronto. Eu tô a menos de 10 metros de você. Meu Deus do céu, mano. Vou ficar com os anquilos aqui juntinho. Eu ouvi. Quem fez isso? Eu ouvi o quê? Você ouvi o quê? O que você ouviu? Olha o sol chegando ao céu. Nossa. Que lindo, que lindo. Você viu? Eu olhei contra o sol. Parecia uma lente toda suja. Que lindo. Mano, mano. O meu Deus do céu! Olha aí em cima! Olha aí em cima! Olha lá, galera. Olha lá, olha lá, olha lá. Você não vai pegar a gente. Gente, vambora, gente. Você foi que tava no alto, né? Tava querendo me despistar, né? Não vai pegar a gente, Raul. Vamos embora, gente. Ele é má influência. Ele tá vendo, mano. Ele te escondeu atrás da árvorezinha ali. Ah, você tá vendo tudo. Você tá vendo, Raul. Nossa, que legal. Tava com a orquestra. Aham. Olha ele ali, cara. Ele tá passando as árvorezinha ali. Eu tô vendo ele. Ah, não. O cara tá me vendo como. Olha, isso aí é de ameaçar, hein? Cuidado. É uma orquestra isso aqui. Ele sumiu, cara. Ele é um tigre. Ele é um tigre. Falei que eu vou ficar no meio deles, cara. Você é louco. Todo mundo juntinho, comendo. Cadê ele, cara? Ele sumiu. Tem que ficar esperto, galera, pra gente dar o bote certeiro. Esparto foi pedir a ajuda. Parece um monte de tatu. Vamos lá, vamos correr. Tutututututututututututututututu. Ah lá, é alguém que quer verificar, cara. Vamos entrar na mata, cara. Não se não entrar na mata nem seguro não, ué. Tá boa. Vamos deitar um pouquinho aqui. Eita! Olha ele passando ali, mano. Ai, que que era o véio, mano. Eles tão querendo ir pro mato, mano. Vambora, gente. Vambora daqui que a gente viu um cara vermelho ali. Matei! Matei! Numa só, mano. Você tava com 3x1, não valeu. Que droga. Você tava na sua cara. Ah, galera. O cara tava com 3, véio. Não, vou querer revanche. Tô muito, revanche. O cara tá vendo vocês aqui no vídeo. Ah, é? Então eu vou ficar ali com todo mundo. Ah, não, não. Por que que você tá voltando pra praia? Eu não tenho que matar 3, Anquilo. Matar 1 já é difícil. Bom que eu já sei quem que você é. Olha lá, galera. Ó, vou fazer tipo um 3zinho, ó. Ah, vocês tão de sacanagem comigo, mano. Como é que eu vou matar isso, cara? Tem que matar o motorista. Tá ficando de noite, né? Galera, é revanche. Vamos tentar matar ele. Tu não vai conseguir, cara. Sua visão noturna também é boa? É meio ruim a nossa visão noturna. Ah, tem que ser assim mesmo. A nossa é simplesmente fantástica. Só isso que eu te falo. Ué, ficou de dia de novo. Ué, what the fuck? Ah, não, tô de noite. Ué, acenderam a luz? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Vocês tão me quebrando. Opa, eu ia apertar ele, mas eu ia me cegar. Estamos indo pro lago beber uma água filtrada pra nós. Estamos indo em filhinhas como amiguinhos da mesma família. Ah, eu tava vendo os três uma cara do outro, cara. Isso tá muito cansado. É aquela arte da cultura lá. É verdade. Acho que é um dinossauro mesmo. Não, eu quero o bestão do Spartan. Eu não quero os bestões. Eu sou do meio. 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 Ai, mordeu. Ai, que dor. Morre. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Não aconteceu. Eu vou comer você. Ai, me matou de novo. Ai, eu acho que os herbívoros são mais fortes do que os carnívoros aqui nesse jogo. Bom, Spartanus, o vídeo de hoje vai ensinando por aqui. Mas calma, não vai ser o fim da série, não. Deixem nos comentários qual dinossauro vocês querem. Quem que vocês querem que seja a caça e quem quer que você seja, que seja, né, claro, o caçador, né. Sendo que eu vou caçar na próxima. Então, vocês sabem que eu sou uma bosta, né. Então, escolha o dinossauro aí pra eu escolher, mano. É isso aí. Então, obrigado a todos que assistiram. Curta minha página no Facebook, meu grupo da Exim. Pra você não perder nada, certo? Se você gostou do jogo, o link pra você comprar o jogo está na descrição, tá. Tô aqui com meus dois parceiros que eu não sei o nome. O Ross falou que é o meu Biel, né. Então, um salve aí pro Biel. Ó, tem um outro ali, ó, chegando. Não é eu não. Ah, não é você não? Então, peraí que eu vou... Eita! Deixa eles quietinhos, então. Peraí que eu vou... Força aqui, moleque! Então é isso. Então, valeu. Falou. Até mais. Falou. Tchau. Tchau. E aí Tchau. Obrigado.